Música E vem agora mais uma vez o Wesley, escapa do primeiro jogo lá na esquerda para o Verón. Música Olha esse chute cruzado! GOOOOOOOL! Wesley, o sapagai está dentro da área, o Wesley foi sozinho, canhota! GOOOOOOOL! Wesley, camisa 11, ele trope lá no clitinho, dá uma olhada onde foi essa bola, como é que é o Wesley? Música Jogada incrível do Wesley pela canhota! Música 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 Abriu na direita com Wesley, levantou na área e mendolãozinho! Música Olha a bola pelo lado direito, vem Palmeiras! Música Para jogar ali o Wesley, fez a fita o centroavante, pé direito na bola do Wesley! Música 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 Joga até o Wesley, ajeitou para Sazaki, está de frente, devolução para o Wesley, grande lance do Palmeiras, pé direito na bola, tem rebote! Música 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 Música